E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Jackson, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Unbox do canal Unbox um pouco preocupante galera, olha o estado da embalagem, do envio que enviaram essa peça para mim Olha só, nem numa caixa, só num papelão, aliás num papel né, pardo E eu estou muito preocupado com essa figura Comprei ela no Mercado Livre e vamos embora né, espero que não tenha danificado a peça Estilete, então, crianças, cuidado né, com manuseio de objetos pontiagudos Deixa eu ver por onde eu posso abrir essa... Qualquer lugar né Então o box de hoje vai ser do Dr. Alan Grant com o Dimetrodon né, de Jurassic World domínio Como vocês podem perceber, a caixa está bem danificada galera, realmente A caixa está muito danificada Bom, pelo menos o Dimetrodon parece que está... Está ileso né, está tudo certinho com ele, mas a caixa, nossa, está muito danificada Mas enfim galera, esse seria o box né, eu estava preocupado demais Quando eu vi essa embalagem eu fiquei muito preocupado, estava louco para chegar em casa, abrir e ver né Mas até então está intacto, as figuras estão intactas, o Alan Grant vem protegido no blister né Mas de resto aí só a caixa aqui Como a caixa vai fora né, então Isso não é muito relevante, mas preocupante né Mas enfim, está aqui o box para vocês Então fiquem atentos que o mais breve possível eu vou trazer o review Dessa figura aqui no canal Fui! Perdeu algum vídeo do canal? Não se preocupe, vai aparecer aí na tela algumas indicações de vídeos que fiz de algumas figuras da minha coleção E para não ficar de fora das novidades, se inscreve aí no canal E também não se esqueça de seguir nas redes sociais Arroba JP Actions no Twitter Facebook E Instagram